. 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 In your trap A trap in every world One more territory One more territory Fight contra The eyes propagandize For information To meld the hagen One more territory One more territory One more territory Hoje é o dia da força de vontade Da almeão de todos Quem tá dentro, quem tá fora A gente tem que correr por essa Porra! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL